Os donos de pequenos negócios já podem pegar empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações ao vivo pra gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? E o crédito pode ser concedido até o dia 31 de dezembro de 2024. O Pronamp oferece aos empreendedores taxa de juros atrelada à taxa básica, a Selic, atualmente em 13,25%, mais 6%. Segundo o Ministério da Economia, serão ofertados cerca de R$ 50 bilhões em créditos. Lembrando que o Pronamp foi criado em 2020 com o intuito de amenizar os efeitos sobre a economia da pandemia de Covid-19, principalmente sobre os pequenos negócios. Podem contratar as microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, no caso das pequenas empresas, de até R$ 4,8 milhões. Nessa etapa, os microempreendedores individuais também têm acesso ao crédito. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Só isso.